O que é o go-home show do Smackdown? No main event, Bayley prepara-se para o seu Hell in a Cell match contra o campeão frio do Smackdown, Sasha Banks, sua grande rival, contra a ascendente Rhea Ripley. E bem, vamos começar então o episódio do Smackdown antes do próximo preview do Hell in a Cell com um desses combates anunciados então. Então, Damian Priest pode ter perdido para o seu rival Seth Rollins num Last Man Standing match extraordinário há duas semanas atrás. Mas a verdade é que Priest ainda vai ter um cheirinho do campeonato intercontinental esta noite, dado aqui pelo nosso general manager do Smackdown, Shane McMahon, a lutar contra Drew McIntyre, que desta forma também acaba por se preparar então assim para o seu combate contra Seth Rollins, defendendo o título intercontinental no Hell in a Cell este domingo, dia 23 de Julho, a não perder no canal dos WF Games. Priest e McIntyre é já a seguir para abrir a ação no Friday Night Smackdown. e aí vem ele, senhores e senhores, o Archer of Infamy! A estrela porto-ricanha em ascensão aqui no Smackdown, Damian Priest. O mundo tem sido a ostra de Damian Priest ao longo desta temporada sem dúvida nenhuma. A estrear-se com uma vitória contra Samoa Joe, campeão universal, no primeiro episódio do Smackdown, vindo do NXT, o ex-campeão mundial do NXT, estreou-se a melhor maneira possível. Teve uma oportunidade pelo título universal também no payback, apesar de ter falhado. E desde então, Priest tem estado sempre a crescer, participante do Money in the Bank Cladier Match, foi ao SummerSlam lutar no Mixtech Team Match, juntamente com a sua parceira e amiga Rhea Ripley, contra o casal de Becky Lynch e Seth Rollins, seu rival. Mas, quando as coisas contaram mais num Last Man Standing Match, para desempatar aquilo que tinha sido um empate de final no Battle Royal entre Priest e Rollins, as coisas não correram de feição para Priest e Rollins conseguiu vencer o combate, que supostamente termina oficialmente a sua rivalidade para já. E dessa maneira conseguiu ganhar ele a oportunidade do título nacional deste homem. O Scottish Warrior, com a sua espada Angela, e acompanhado pelos seus parceiros e aliados, Dabar e o novato Pete Dunne, a nova edição, e o último mais recente call-up do NXT para o... Friday Night SmackDown, Drew McIntyre. É campeão intercontinental há quase 11 meses, senhoras e senhores. Fará 11 meses este domingo, depois da manhã, no Hell in a Cell. Pois foi em Agosto do ano passado, no Clash of Champions, que ele conquistou o seu primeiro título na WWE, muito aguardado. E esta pode ser a última vez, ou a penúltima, que McIntyre olha para o seu título dentro de um ring. Porque este domingo, Seth Rollins certamente promete trazer tudo contra o Scottish Warrior. E Priest adoraria mostrar esta noite que, de facto, merece também estar na conversa pelo título intercontinental. Se ele conseguisse uma vitória contra McIntyre, isso colocá-lo ia certamente na mira do título. Mas McIntyre não perdeu tempo aqui contra Priest. Este combate foi marcado ao longo da semana e nas redes sociais, McIntyre disse que seria um gosto para ele lutar contra alguém como Priest, que ele considera ser, sem dúvida, uma das próximas grandes estrelas aqui na WWE, certamente no SmackDown. Mas que esta ainda é a hora do Scottish Warrior. E nem Priest, nem Rollins. E não conseguimos dar isso. E atenção, que lá em Rollins, este homem, deve estar a olhar para este combate muito perto. Não só, obviamente por causa da sua rivalidade continua com Damian Priest, mas para estudar um pouco o seu oponente McIntyre no Hell in a Cell. Curiosamente, da última vez que McIntyre esteve no ring e ganhou no Clash of Champions e ganhou nessa noite o título intercontinental, foi num triple threat contra Seth Rollins e Shinsuke Nakamura. Priest Rollins e McIntyre conhecem-se bastante bem e estão à volta da cena do título intercontinental há bastante tempo. Rollins, no entanto, adoraria voltar a ser campeão intercontinental pela segunda vez na sua carreira. conquistar de volta o título que trouxe do Raw para o SmackDown na temporada passada. A Katara não perder tempo vai lá acima. E mais não podem perder esta noite no Main Event. Teremos mais um Dream Match, eu diria. Depois da semana passada ter conseguido uma das maiores vitórias da sua carreira, se não mesmo a maior, ao fazer o pene sobre a campeã feminina do SmackDown, Rhea Ripley. Enfrenta esta noite a mulher que desafia Banks pelo título funinho do SmackDown dentro do Helly na Cell este domingo, a sua rival de sangue, Bayley. Num rematch da Wrestlemania, Nova Orleans. O Main Event esta noite, agora dentro de uma das estruturas mais demoníacas que existe em toda a WWE. Atenção, Priest agora, ataca o McEntry pelas costas. Entrega agora de cara primeiro ali no ring post. Opsionado ali no peito. Opsionado ali no peito. Feito a choque DDT, pode ser um fim cedo para Priest. Um, dois... Não, por pouco. Por muito pouco, no entanto. Por muito pouco mesmo. O McEntry agora com uma série de esquerdas aqui a Priest. O McEntry que é Priest em pé. Atenção. McEntry agora. Deve ser interrompido em mid-air por parte de Priest. Os fãs acreditam. Os fãs acreditam que Priest pode ser um futuro desafiador pelo título continental ainda. E que esta noite ele tem muito para se comprovar aqui contra McEntry. E Priest, por um lado, adoraria que... ...ter um pé nesta noite contra McEntry. E McEntry perdesse o título para Rollins. Porque isso garantia quase certeza um rematch entre os dois homens. E Priest poderia tentar conquistar um título de Rollins. Que é o maior... A maior humilhação que podia ser. Agora McEntry preparar talvez para o perigosíssimo Claymore Kick. Encontro! E vai abrir o sobre-olho de Priest. Isto pode ser o fim de Priest agora. Atenção. Um... Dois... Três... E Drew McEntry termina rapidamente com os sonhos de Priest esta noite. Os fãs adoram McEntry, adoram Priest. Por isso estão contentes por McEntry, certamente. Mas há ali qualquer coisa, certamente, que lhes deve ter caído mal no godo contra o lado de Priest. Mas, na boa verdade, McEntry dominou neste combate. E aquele Future Shock DDT, que podem ver aqui, depois seguido de um perigosíssimo Claymore Kick, quase que arrancou a cabeça fora de Priest. Foi depois, no fim de contas, o fator decisivo. Vejam isto. Abre o sobre-olho de Priest. E com isto McEntry consegue, então, o pin. E garante a vitória esta noite aqui no SmackDown. Com ímpeto redobrado para o Hell in a Cell. Cuidado, Seth Rollins, porque o Scottish Warrior está mais forte do que nunca. e quer caminhar para um ano como campeão intercontinental. Ele que já é o campeão intercontinental mais longo de sempre. Priest quer continuar isso. McEntry, perdão, aliás, quer continuar isso esta noite. E depois de amanhã no Hell in a Cell. Celebrar 11 meses como campeão intercontinental. Este opener furtivo entre McEntry e Priest. Passamos agora para a cena da divisão de equipas aqui masculina do SmackDown. Nós sabemos que os Bloodline regressaram aqui, há algumas semanas atrás do SmackDown, no SmackDown a seguir ao SummerSlam, naquilo que foi um grande regresso para Roman Reigns, apesar da derrota contra o campeão universal Samoa Joe. E, entretanto, Roman Reigns já fez certo que quer que, então, os Usos, depois deste ato longo, voltem a ter um rematch pelos seus títulos de equipas do SmackDown, que nunca voltaram a ter. E está garantido, então, agora, está oficializado por Shane McMahon. Na próxima semana, aqui no SmackDown, iremos ter, então, esse rematch contra, então, os Usos, contra os Hurt Business representados por Shelton Benjamin e Cedric Alexander. Será, sem dúvida, um grande combate a não perder aqui no SmackDown. Mas, esta noite, é Jimmy Uso que se prepara contra Shelton Benjamin e vai conseguir uma vitória. E, desta maneira, não só constrói momentum para a próxima semana, no seu rematch, o título de equipas do SmackDown, mas também para este domingo, onde Roman Reigns, então, no Hell in a Cell, dia 23 de julho, a não perder, já daqui a dois dias, luta contra o líder dos Hurt Business, o próprio MVP. E agora, passamos aqui para outra situação no SmackDown. Nós ficamos a saber que, infelizmente, Alexa Bliss está agora lesionada por algum tempo indeterminado, não sabemos quanto, nem quando é que a Little Miss Bliss é suposto regressar, mas tudo isso aconteceu depois, na semana passada, ela ter lutado contra a retornada Tamina, as duas mulheres ali numa situação à procura de construir momentum na divisão singular, vindas de duas equipas destroçadas à procura de encontrar, então, o seu caminho na singles division do SmackDown na questão female. E o que aconteceu foi que, simplesmente, Tamina, depois do combate, depois de ter derrotado Alexa Bliss, atacou violentamente Bliss, e quem veio ajudar foi nenhuma outra do que a antiga parceira de equipa de Bliss, tornada em rival sangrenta, Nia Jax. E depois dali de um sorriso entre as duas, parece que Bliss, que Tamina e Nia Jax conseguiram ali um clique qualquer, e parece que estão aqui a formar uma aliança entre as duas, aqui no SmackDown, aparentemente. E, aliás, tudo isso comprova porque hoje Nia Jax vem lutar no ring, e Tamina está no seu ringside para mostrar o seu apoio. E, atenção, que Mickie James, a veterana Mickie James, está aqui no SmackDown depois de uma temporada de glória da temporada anterior, como campeã feminino do SmackDown quase, 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 durante toda a temporada, depois de ser Miss Money in the Bank, e de voltar ao topo, ter um renascimento da sua carreira. Mickie James está de volta aqui ao SmackDown, e ela disse que detesta Bullies, como é o caso da Nia Jax e Tamina, e esta noite ela quer defender a honra de Alexa Bliss, que ela considera uma amiga e considera uma estrela, em ascensão, aqui na WWE. Mas Mickie James vai ser calada por Jax rapidamente, quando Jax, numa questão de dois minutos, pega em James, põe-na no Samoan Drop, seguido do Leg Drop, e consegue uma vitória rápida contra James. E depois, juntas, Nia Jax e Tamina atacam Mickie James violentamente aqui no Friday Night SmackDown, de forma absolutamente horrorosa e horrível. E pronto, e sem dúvida que... que isto é horrível. Mas Nia Jax vai conseguir ter uma vitória. E quem vem tentar ajudar Mickie James é nenhuma outra do que outra mulher que está aqui no SmackDown, à procura de conseguir algo, e que acredita em alguma justiça, Lacey Evans. E ela também é arrumada por Jax e Tamina, aqui esta noite, sem problema nenhum. E se esta dupla se torna numa equipa... Eu acho que toda a divisão feminina do SmackDown, não só de equipas, mas singular também, está em alerta. E agora, sim, para a divisão de equipas oficial do SmackDown. Nós sabemos que, então, no Hell e na Cell, no próximo domingo, Sony Deville e Mandy Rose defendem os seus títulos de equipas... As Absolution contra a equipa de Shotzi e Tegan Ox, que conseguiram, então, qualificar-se, na semana passada, no Raw, num combate contra Dakota Kai e... Dakota Kai e... e Candice LeRae. Duas das equipas que estavam em mais ascensão, aqui, no Raw e no SmackDown, com mais vitórias desde o início da temporada. E isto significa, então, que, com essa vitória, elas conseguiram qualificar-se. Na semana passada, Shotzi tentou a sua sede contra Mandy Rose, mas as coisas não correram muito bem. Esta noite, Tegan Nox procura lutar contra Sony Deville para ganhar momentum e vai conseguir uma vitória apenas a dois dias do seu desafio. E isto pode ser, sem dúvida, algo bastante significativo para a sua oportunidade no Hell e na Cell. Será que Nox e Shotzi conseguem, então, derrubar as campeãs de equipas nesta noite? Vamos ficar a saber. E agora, sim, é o nosso main event desta noite, senhoras e senhores. E é um género de rematch, eu diria. Rhea Ripley luta contra Bayley esta noite, depois de uma vitória impressionante contra Sasha Banks na semana passada. Sasha Banks ganhou o respeito de Rhea Ripley. Aliás, esta noite disse que vem com o respeito que tem para o Ripley para o ringside dela e também para poder ver a Bayley um pouco mais de perto antes do seu rematch, antes de se encontrarem pela primeira vez desde que se encontraram no main event da segunda noite da Wrestlemania em Nova Orleães há quase um ano e meio. Banks quer ver as coisas de perto, a campeã-feira do SmackDown antes de se encontrarem dentro do Hell e na Cell. Ripley e Bayley é já a seguir no main event do SmackDown. E agora aí vem ela, senhoras e senhores, o pesadelo das sextas-feiras à noite. Sasha Banks a provar que de facto a sua atitude mudou aqui nas sextas-feiras à noite. Muito, muito longe de ser a antiga má-perdedora que já foi. Sasha Banks a aceitar. De ânimo leve a sua derrota contra Rhea Ripley a semana passada num grande, grande main event que tivemos aqui no SmackDown e dessa forma Sasha Banks acompanha Rhea Ripley ao ringside esta noite e está no seu ringside como manager. Rhea Ripley já disse nas redes sociais que é uma honra ter alguém do calibre de Sasha Banks do seu lado mas que ela que não leve isso a peito porque ela já disse depois de Banks derrotar Bayley dentro do Hell e na Cell e ela reza para que isso aconteça. um grande showdown em rematch entre as duas há de acontecer no futuro aqui no SmackDown pelo título feminino do SmackDown. Rhea Ripley sem dúvida a próxima na linhagem por desafiar pelo título. Agora a questão é será contra Banks ou será contra Bayley? Isso será decidido dentro do Hell e na Cell neste domingo e agora vem ela. A mulher que se considera a si própria o Golden Standard sobretudo depois de ter derrotado aquela que foi considerada o standard de facto da divisão feminina durante muitos anos Trish Stratus num grande combate no SummerSlam. Bayley está aqui no SmackDown pronta para ganhar momentum para o domingo. E este combate é curioso que esteja a acontecer porque Bayley interrompeu aquele que poderia ser o primeiro combate entre Ripley e Banks logo no SmackDown a seguir ao SummerSlam atacando Banks pelas costas mostrando que o seu próximo alvo seria Banks depois dessa grande vitória contra Trish Stratus no SummerSlam. E o que acontece então foi que Ripley nunca mais pôde ter oportunidade contra Banks só a semana passada e por isso Ripley também tem algum género de vingança contra Bayley esta noite. Os fãs agradecem porque este é um dream match também entre duas das maiores estrelas da divisão feminina aqui no SmackDown que está carregadinha. Infelizmente acabou de perder uma das suas maiores estrelas em Alexa Bliss. Agora recebemos que ela está lesionada durante tempo indeterminado às mãos de Nia Jax e Tamina. E agora aqui vamos nós então Ripley contra Bayley. É o terceiro encontro de Ripley contra uma das Four Horse Women. A sua estreia no SmackDown foi contra nenhum outro do que Becky Lynch. A semana passada contra Banks e esta semana contra Bayley. Só falta agora Charlotte Flair. Tomate que certamente mais tarde ou mais cedo irá acontecer. E atenção Real Ripley a não perder tempo aqui a querer ganhar uma Mentum. Continuar uma Mentum aliás na semana passada a descarregar já na pretendente número 1 ao título feminino do SmackDown Bayley. E o Hell in a Cell então acontece este domingo dia 23 de julho. Eu não me perdi no canal do JBLF Games senhor e senhores e a card é impressionante aqui do lado do SmackDown. Por um lado iremos ter então Seth Rollins a desafiar um homem que conhece muito bem Drew McIntyre pelo seu título de líder continental. O líder da Bloodline luta contra o líder da Short Business assim que a guerra entre as duas frações começa aqui nas 6 de fevereiro da noite Roman Reigns contra MVP a não perder. Depois obviamente o título universal está em linha no quarto encontro na rivalidade histórica entre Roma entre perdão Randy Orton e o campeão universal Samoa Joe desta vez é num combate de resistência um Iron Man Match com 15 minutos os dois homens terão que se enfrentar durante esse tempo e ver quem consegue conquistar mais pins depois não podem perder também o combate principal do SmackDown esta noite é um dos combates hipónimos do pay-per-view dentro do Hell in a Cell Bailey e Sasha Banks renovam a sua sangrante rivalidade e depois do lado do Raw também temos uma card bastante interessante iremos ver Shayna Baszler a ter a sua vingança contra Liv Morgan depois então o campeonato de equipas do Raw onde os Imperium uma vez mais voltam a ter uma oportunidade contra os campeões Kevin Owens e Sami Zayn nesta rivalidade contínua entre as duas equipas o campeonato feminino do Raw está em linha na renovação de uma das rivalidades mais históricas sempre do NXT um rematch do NXT TakeOver Orlando entre Hammer Moon e agora a campeã feminina do Raw Ronda Rousey e depois o main event desta noite a não perder será o segundo Hell in a Cell match e neste caso são os dois amigos tornados em rivais biliais Shinsuke Nakamura tenta recuperar o título da WWE contra o nefasto AJ Styles e no roster Intermarcas a não perder também neste caso é um combate exclusivo do SmackDown mas obviamente que o título é Intermarcas as Absolution defendem o título de equipas feminino contra as crescentes Shotzi e Nox e atenção agora reconcentrando aqui no combate Bailey na procura do momentum e atenção Bailey e o Macho Man Elbow Drop uma das maiores manobras de Bailey só conseguiu a contagem de um em Rhea Ripley e isto tem que contar pontos a favor a Ripley e atenção Bailey com o Bailey do Bailey mas não vai querer terminar as coisas Bailey hoje em dia já não gosta muito de usar o Bailey do Bailey um finisher mas sim o Rose Plant e atenção ali Sasha Banks a trocar olhares com a sua rival Bailey o Ia Ripley atira Bailey pelo ar agora procura o pin atenção um dois não chega Ripley ali com um low dropkick em Bailey e agora pode ser o fim cedo para Bailey com um perigosíssimo Riptide foi assim que Banks caiu a semana passada pode ser agora que Bailey termina assim um dois não Bailey Bailey com um grande ímpeto não se vai deixar cair facilmente Ripley leva as mãos à cabeça com razão o que é que ela há de fazer para deixar Bailey no chão atenção Bailey agora sempre muito mesquinha prega uma rasteira ali a Ripley esta nova Bailey Bailey que traiu Paige Bailey que desrespeitou Trish Stratus é uma Bailey que os fãs detestam sem dúvida alguma atenção agora violentamente atirada contra as cordas Bailey ali low dropkick por parte de Ripley Sasha Banks ali sem dúvida a puxar por Ripley e atenção agora à procura do Black Widow será que o Black Widow vai ser o suficiente para fazer o tap out a Bailey esta noite Ripley bem que tenta ele vai resistindo agora low dropkick low elbow drop aliás Bailey vai lá acima sempre perigoso isto Nacho man elbow drop uma vez mais Bailey não vai procurar o pin já talvez tenha que encontrar Rose Plant para deixar Ripley no chão que main event aqui nas vésperas do Hell in a Cell e foi por muito pouco agora Bailey Bailey ali a reclamar com o árbitro reclamar que tinha chegado ao 3 mas claramente não chegou e atenção agora e agora Ripley a sofrer Rose Plant e Bailey um dois não Ripley sobrevive que combate this is wrestling dizem os fãs e com razão e atenção agora o segundo Bailey to Bailey e mesmo assim é apenas uma manobra de transição agora e não um finish para Bailey mas mais outro mais outro Rose Plant e agora não sei como é que Ripley poderá sobreviver isto um dois três e agora sim Bailey consegue o momentum para o domingo e bem e bem Sasha Banks agora pode levar as mãos à cabeça porque Bailey está imparável para o domingo e Banks ali claramente frustrado do lado de fora com a derrota de Ripley e aguarda-nos sem dúvida um épico dentro do Hell in a Cell entre estas duas rivais senhoras e senhores não se esqueçam de acompanhar o Raw às segundas o Smackdown às 6 de todas as 6 do canal e de ver o Hell in a Cell este domingo até a próxima